Fomos observando que a igreja, ela foi crescendo, ela foi desenvolvendo e a ganância dos expatriados brasileiros foi se avolumando. Razão pela qual nós tomamos por decisão a rotura do convênio com a gestão brasileira. Então eu vou aqui agora citar os pontos dos crimes que nós queríamos trazer a público. Já citei um, já falei a respeito de um que é o racismo, discriminação social. Segundo ponto, abuso de autoridade e falta de respeito, humilhações públicas. Terceiro ponto, evasão de divisa para o exterior e expatriamento ilícito de capital. Fique patente a todos que nos acompanham que não existe qualquer tipo de negociação possível com a outra ala. Não existe negociação porque foi dada a oportunidade no princípio, depois de ter despoletado a situação em 28 de novembro do ano passado. Tomamos agora seis ou mais províncias, tomamos Banguela, neste caso, o Ambo, também Malange, Banguela e outras províncias que não farei menção como Namib e outras que também tomamos, como Sumba e para ali vai. Em Luanda, nós tomamos cerca de 30 igrejas já, inclusive essa em que estamos agora e outras catedrais.